Em defesa do CEM O CEM é para mim um ex-libris, já é um ex-libris de Lisboa É um centro em movimento, um motor de identidade cotidiana A sublima cotidiana Em dança e várias artes performativas Sediada em Lisboa, mas que se expande por muitas outras cidades fora de Portugal mesmo E também acolhe É uma placa de recepção e de irradiação de projetos e de investigações Entre os quais eu gostaria de salientar os projetos feitos na rua Com os próprios habitantes de bairros muitas vezes degradados Mas com uma tradição cultural riquíssima Porque tudo isto a DG Artes não pode fazer vista grossa Ao trabalho do CEM Não deve impedir a continuidade E tem de contar com a nossa resistência O CEM tem sido um importante farol nos últimos 20 anos Para mim e para a minha filha Andrea Com coisas muito importantes Na terapia de movimento e de dança De qual nós somos muito, muito gratos O CEM merece o apoio estatal destes apoios E eu espero que vocês, no júri, vai reconsiderar a vossa decisão Bem, haja o CEM Eu me chamo Guilherme Falo de Recife, nordeste do Brasil E venho aqui firmar a importância fundamental Da existência dessa estrutura, espaço, rede de pessoas, artistas Que é o CEM Desde 2019 Eu caminho com Sou acompanhado por E integro Esse organismo Que pensa e pratica Arte E vida De uma maneira estruturante Para construir caminhos Para se habitar Coabitar Criar O mundo O CEM é fundamental Acompanho, nem sempre com a regularidade que gostava O trabalho do CEM há uns anos O que mais me tem interessado É o que está a montante das suas práticas Uma visão da arte Não como um território de especialistas iluminados Mas como um espaço sem fronteiras De experimentação de modos de viver Por outro lado Esse gesto de fazer coincidir a prática artística Com a vida quotidiana Implica uma permanente autoreflexividade Que é um tempo de citura e desarranjo Dos frágeis mundos Que todos e todas vamos sendo O que se perderia Sem as práticas que o CEM vem desenvolvendo Há décadas Não é redutível a um racional contabilístico Uma vez que a sua atividade É do domínio do inútil Não se mede por qualquer resultado Antes se desdobra pelas vias que abre E é justamente da absoluta utilidade do inútil Que não podemos prescindir Atenção Quantas iniciativas você conhece Que podem ser chamadas de únicas No campo da cultura e das artes Sim, exatamente isso Quantas iniciativas você conhece Que podem ser chamadas de únicas E que se mantém como únicas Por mais de 30 anos Com o trabalho que conecta Portugal ao mundo É exatamente isso Ser único Que distingue o que o CEM tem feito Quando explora a relação do corpo com a cidade Quando desenvolve formas de investigar o corpo A partir dos assuntos que importam Quando nos acorda para a necessidade de trabalhar o corpo Em sintonia com os outros campos do conhecimento A inquietação que alimenta o CEM Não pode ser apagada Porque ela alimenta também O seu jeito único De tratar artisticamente O seu trabalho pedagógico E de tratar pedagogicamente O seu trabalho artístico Nos ensinando sempre A potência da sua metodologia única O CEM é uma espécie de húmus Que fertiliza tudo onde encosta Não é somente Portugal que precisa do CEM Todos nós, no mundo inteiro Atentos para o papel que o corpo tem Na construção de uma sociedade mais justa Todos nós também precisamos do CEM O CEM não pode acabar Todos sabemos porquê É um caso de exceção no panorama nacional O júri também sabe porquê E por isso pontuou para ganhar As verbas do concurso Foram esgotadas Não totalmente Sobraram verbas E as verbas podem ser canalizadas Para casos de exceção E é simples O CEM não pode acabar O CEM, centro de movimento É uma estrutura imprescindível Para a cultura e para a sociedade inteira Para a humanidade, eu diria O tipo de trabalho que o CEM faz O tipo de prácticas Os núcleos A essência do seu interés E do trabalho que faz Com as pessoas, com os lugares Com o corpo A criação de corpo que propõe É absolutamente Muito difícil de encontrar Incluso no mundo Em artes escénicas Ou em artes somáticas É mesmo um trabalho muito específico Que supõe um pulmão Para o mundo Olá Sou Paulo Raposo Andropólogo Professor do ISCTE Departamento de Antropologia E conheço há muitos anos O projeto do SAM Do Centro em Movimento Da Sofia No Party O resto dos companheiros e companheiras Que têm movido este projeto Ao longo destes anos Conheço de várias maneiras Conheço porque participei Em algumas das suas iniciativas Muitos dos seus festivais Muitos dos seus espetáculos Mas também porque E é disso que o SAM se faz De partilhas De interconexões De interdisciplinaridades De cumplicidades Também porque Alguns dos seus Membros Participantes Bailarinos Que por ali passam Performers Que por ali passam Passam também Pelas minhas aulas Pelos meus cursos Pela Antropologia Pelas Ciências Sociais Pela Teoria Crítica Pela Filosofia Enfim Num diálogo constante Que nos une Que nos aproxima E eu acho que Um projeto desta natureza Deste calibre Com este potencial Não deve ser Deixado De apoiar Ainda mais Nas circunstâncias Em que eu fui E por isso Junto-me Às vozes Que reclamam Que o SAM O Centro em Movimento Seja Uma estrutura Apoiada Pelo Estado Português Pelo Governo Português Pela cultura Em Portugal Agora falar Sobre o SAM Falar sobre o SAM Para mim É como falar De uma família Completa Que existe Que eu conheço Que eu convivi Que eu fiz festas Que eu fiz danças Que eu frequentei E que frequentaram A minha própria casa Onde fizemos Almoços Jantais Convivemos Dançamos Brincamos E onde corri Grande parte Da cidade de Lisboa Com todo o pessoal Do SAM O SAM É uma instituição Linda É uma instituição Pura Onde qualquer um Pode lá estar E pode ir E pode frequentar Tanto da dança Como de qualquer outra Parte da cultura Por exemplo eu Foi o primeiro local Onde comecei a dar Aulas de costura Foi no SAM Por isso o SAM Tem muito significado Para mim O SAM Não pode deixar De existir Quem diz Para mim Diz para muito pessoal Muitas raparigas E rapazes Que vêm De outros países E lá tem Acolhimento Eu nem tenho Palavras Que chego Para dizer O que significa O SAM Para mim E o que significa O SAM Para o centro de Lisboa O trabalho do SAM É muito mais Que um trabalho Artístico e cultural Ele é um trabalho Que impacta A vida das pessoas As relações As relações Entre as pessoas As relações Com as pessoas Com a cidade As relações Internacionais Que ultrapassa fronteiras E Que tem a coragem E a ousadia De colocar em movimento Ideias Pensamentos Teorias De mexer com afetos Mexer com memórias Mexer com histórias de vida E de atuar no cotidiano De onde ele está E se instalar em lugares Invisíveis Também Boa noite Meu nome é Eduardo Perilar Ruas Fui ator bailarino Durante muitos anos Neste momento Sou realizador De self-recording Vídeos E fotógrafo artístico Trabalhei com o SAM Durante imensos anos E não compreendo Como é que eles não foram Apoiados Com tanta qualidade Uma força Uma mais-valia Na experimentação Na criação Na agregação De valores jovens Cheios de força Para trabalhar no futuro Na classe artística E é uma injustiça In these almost 10 years That I've known And attend SAM I recognize Its vital role In the development Of artistic research And praxis Of profusion Of this knowledge Practices Reflections Always fructíful Interactions With different fields Of different fields SAM Has been dedicated Since the late 80s To the studies Of body And movement At the heart Of its artistic research Are dance And writing Practices But a lot Of performance Practices That stimulate Critical thinking Reflection On contemporary Urban life The networking That SAM Builds And increases Deepens The density Of creative And alternative Thinking Reinforcing The symbolic Weight Of art And also And although They do not Admit it A contribution To the creative Economy And culture This produces Externalities And indirect Impacts On communities Of different Scales That SAM Nourishes Cherishes Stimulates And makes Them flourish This is not Always easy To measure By the quantitative Canon Of public Investment The SAM Makes a fundamental Institutional Contribution For Inhabiting Appropriating And producing The city In addition To its Noble Mission Of disseminating Promoting Producing And therefore Opening The experience Of art To the experience Of any Person And any Place On a daily Basis Deepening The democratization Of art And artistic Thought Esse filme Não seria Possível Sem o Sem Sem a Experimentação O apoio O amor Não seria Possível Obrigado Sem Olá Portanto Eu estou aqui De acordo Que o Sem Não pode Acabar Por tantas Alegrias Que nos Deu Aqui Tanto A mim Como A muita Gente Aqui Na rua Onde estou Como Aqui na Mouraria E em Várias Zonas Com Com as suas Festas Que tem Com os seus Cantares Com a boa Deposição Que tem Para toda A gente Penso que pode Acabar Deve Continuar Muita Força Para vocês Espero Continuem Pertenço Uma geração Do Sem De Há mais De 20 Anos E Neste Momento Encontro-me Fora Do País No México Eu desenvolvi Um Projeto De Investigação Sobre A Dança Numa Universidade E Fui Recorrer Ao Sem Porque São As minhas Origens Para Fazer Entrevista E Para Juntar Toda Essa Informação Para mim Se É Necessário Que Essa Estrutura Continue A existir Porque São As minhas Olá Bom dia Sou Isabel Correia Artista Visual Designadora Formadora De Design Ativista Ecológica Fui Professora Universitária Na Universidade de Évora E Entre os Anos 90 E 2000 O Sain Foi Uma Segunda Casa Para mim Foi Lá Que Eu Comecei A Fazer Dança Contemporânea E A Experiência Do Sain O Acolhimento Do Sain Foi Um Verdadeiro Mergulho Iniciático No Meu Caminho De Autoconhecimento No Meu Caminho Espiritual Sou Praticante Budista Há 20 Anos Desde Então Fiz Um Retiro Longo Também E Venho Aqui Para Dar O Testemunho De Que O Sain É Um Lugar É Um Espaço Uma Instituição Absolutamente Fundamental No panorama Português Na vida Lisboeta Ele Tem Trazido Uma Riqueza Imensa E Incalculável Na vida Na vida Na vida de milhares De pessoas Que Mais profundamente Ou menos Profundamente Estiveram Ligadas Ao Sain E Aqui É o meu Testemunho De que O Sain Não pode Parar E que Para que ele Viva sempre E que tenha Sempre o apoio Mais do que Merecido Para continuar O seu trabalho Olá Eu sou Inês Ferreira Trabalho Na área Da dança E igualmente Isso implica Que abarca Uma pluralidade De campos Em termos De investigação E pesquisa Artística Será sempre Complicado Confinar Este discurso Ou molde Mas lá vai ter que ser Então Se falamos De um organismo Que é algo Mais vivo Do que a palavra Estrutura Talvez Como o Sain Na cidade de Lisboa Em Portugal No país Em que alguns Vivemos Ou Tentamos E se falamos De artistas Independentes Eu creio Que são Muito raros Os casos Mas de facto Uma vez Que a sociedade Portuguesa Está realmente Longínqua A ser Num parâmetro Em termos De Possibilitar A existência A nível De subsistência De artistas Para mais Falando do caso Os independentes São aqueles Que não tocam Subvenção alguma Por via estatal Seja por Não concordarem Absolutamente Como São Esculpidos Os apoios Nem As vias Inerentes Que poderão Estar por trás De um parâmetro De escolhas Por exemplo Será possível Dizer Talvez Que o Sain Será Uma das Muito poucas Ou raríssimas Estruturas No país Que oferece Que oferece Um espaço Vazio No sentido De poder ser Preenchido Por múltiplos Encontros De transversalidade E que possa E que possa realmente Abraçar Os ditos Artistas No cerne Mais depurado Da palavra É um espaço Igualmente Que proporciona Encontros Num âmbito Mais experimental Ou seja Há sempre Uma constante Relação Com o desconhecido A nível De poder Favorizar E abrir Espaço A propostas Laboratórios De pesquisa No âmbito Do corpo E do que possa ser A expressão Da dança E tudo o que isso implica Será Poesia Será Física Quântica Cosmogónica Portanto A meu ver Se podemos Refletir por aí A pertinência De não aniquilar De não De separ Um espaço Realmente Como o sempre Que é único Nessa capacidade Que tem De Oferecer Porosidade Ao que possa ser Um cerne De pesquisa Artística O sem Como eu Encontrei E como eu Vejo E como E como ele é É um espaço Em que Recebe Pessoas Que estão Num processo De investigação Num processo Criativo E oferece-lhes Uma capacidade De reformular A sua forma De pensar A sua forma De dizer Aquilo Que tem Para Tornar mais Concreto Outras formas E outras potências De se continuar É nesta continuação Que não vejo sentido Criar uma interrupção Ou seja Uma descontinuidade Num trabalho Como o do CEM Alô Eu tenho formação Em geografia E em pedagogia E atualmente Sou coordenadora Pedagógica Em uma escola Pública No município De São Roque Próximo a São Paulo E passei pelo CEM Porque sou uma praticante Do movimento Há quase 20 anos Estou aqui Pensando Nas similaridades Entre o CEM E as árvores Aqui Que estão no quintal Hoje Árvores que Não estão aqui Por uma lógica Dinheirária Desobedecem As ondas De monocultura Do tempo Que nós vivemos E acho que o CEM É um pouco isso É uma árvore Que vem pra Possibilitar Outras vidas Diversas vidas E mostrar que O tempo que vivemos Hoje Nem sempre existiu E nem sempre existirá Até porque Estamos vivendo Nos limites Dessa lógica Que foi criada Alguns séculos Atrás Então O CEM abre brechas De quais são As possibilidades De outras formas De vida De outras formas De dança De outras formas De criação Então Por ter Tanta ressonância Com As práticas Que eu busco Na vida Encontrar o CEM E saber E saber da existência Dele É um verdadeiro Presente Para a minha vida E para a vida De tantos outros Venho aqui Prestar a minha Solidariedade Ao CEM Que é esse espaço Que me acolheu Quando eu cheguei Em Lisboa E uma instituição Parceira Onde eu encontro Também Amizades Não só na produção Artística Como um trabalho Mas também Um espaço Receptivo Para o acolhimento As pessoas Que vem Em busca De experimentações Artísticas De investigação Do corpo Do movimento É muito importante Que nós Profissionais Da cultura Tenhamos Essa ação Crítica Da luta De melhores Condições Sempre Do trabalho De melhores Formas De pensar Como que a gente Pode criar Fundos E acessos Não só Para espaços Que já fazem Um trabalho Há muito tempo Como é no caso Do CEM Mas também Novos espaços Novas organizações Então é importante Sim Esse apelo Que tem sido Feito Aqui e agora Nesse apelo Do CEM Mas também De várias Outras instituições E que isso Seja Um Um ponto Mas Para ir além Para a gente Pensar também Como Vem sendo Feita Essas Candidaturas Essas Essas Formas De Partilhar Uma verba Que se destina Para a produção Cultural e Artística No cenário De Portugal Acho que é importante A gente Discutir Mais isso E Cada vez mais Pensar Nesse acesso Nessa forma De garantir Que os profissionais Da cultura Possam Realizar o seu trabalho Com sempre melhores condições Chamo-me Mário Afonso Sou Bailarino E coreógrafo Tenho o privilégio De poder afirmar Que conheço O Centro em Movimento Desde o início Dos anos 90 No século passado Quando este projeto Era ainda Um pensamento Desde então Ou já Então E até aos dias De hoje O CEM Tem-se afirmado Como uma estrutura Fundamental No panorama Artístico Nacional É óbvio Que é necessário Dar as condições Necessárias Para que este projeto Possa continuar A existir O CEM É um organismo Vivo único Que tem vindo A reverberar E alimentar O caminho Das linhas de vida De centenas de pessoas E de lugares Na comunidade de Lisboa E pelo mundo fora No meu percurso De investigadora E de artista Não me cruzei Com mais nenhum espaço Lugar, centro, corpo Que praticasse a investigação Da maneira como Como o CEM E a pratica De maneira arriscada Ousada Aberta Aprofundada E em continuidade Pelo corpo E com o corpo No corpo Em dança Nas várias linhas De existência da vida Na terra Fisicalidade Pensamento Perceção Ação Filosofia Comunidade Biologia Coabitação De gerações diferentes Desenvolvimento Da criança Criação Formação Desconhecido Não saber Nada Etc O CEM Arraizou em mim O caminho da autonomia Enquanto artista E pesquisadora Sem nunca ter deixado De ser uma casa Que acompanha E a qual posso voltar E com a qual trabalho À distância No invisível E que está presente Em continuidade Lembrando-me Constantemente No meu corpo A urgência A urgência E o amor De se estar De se agir De e pela arte Como forma De evolução Como forma De estar Neste mundo Obrigada CEM Força É essencial E vital Que o CEM Tem apoio Olá Meu nome é Gabriel Da Luz Eu sou investigador E pesquisador Das artes No Brasil Em Belo Horizonte E venho aqui Deixar o meu testemunho Sobre o CEM Centro em Movimento Que considero Uma das referências Mais indispensáveis E singulares Para Portugal Mas também Para o resto do mundo O CEM Tem um papel Importantíssimo No pensamento Na criação De arte Cultura Relação humana Ruas e cidades Sem o CEM Eu posso dizer Que estaremos Muito mais próximos De uma situação De devastação Faço aqui então Um apelo As instâncias envolvidas Para que garantam O financiamento Necessário Para que o CEM Mantenha Suas atividades Vida longa ao CEM E a todas as pessoas Em seu entorno O CEM O CEM É uma casa Para o meu corpo E para todos os outros corpos Dos artistas Que querem também Pesquisar Criar E encontrar-se E na verdade Neste momento Sem o apoio Da DG Artes Todas estas situações Ficam em risco Relembro O CEM É uma casa Para os artistas Usa minha voz Para dizer Que é uma lástima Que ainda seja preciso Legitimar a relevância Da subsistência De um espaço artístico Como o CEM Há 16 anos Presente em minha vida E há 30 anos Contribuindo no campo De pesquisa artística Sociocultural Estendendo-se Para o campo acadêmico Como referência No mundo inteiro Deixar de subsidiar o CEM É uma perda irreparável Eu só conheço Lisboa As pessoas E seus lugares Mediado pelo trabalho Profundo no tecido social Que as práticas Presentes no CEM Movimentam todos os dias Em toda a sua rede De afetos E encontros O CEM Precisa Continuar Eu sou Érica Kobayashi Performer Vivo entre São Paulo Brasil E Portugal Acho De fundamental Importância Que o CEM Continue existindo Recebendo apoio Para receber Outras pessoas Para continuar Sendo essa rede Porosa De trocas Que acontecem Entre corpos De pessoas Seres Prédios Cidades Tanto na sala branca Quanto pelas manchas De movimentos Que esses corpos Tecem pelas ruas De Lisboa Em outros lugares Do mundo Eu Sempre estou Em constante Contato Com vários artistas E pesquisadores Muitas pessoas Que vieram Dessa rede Com quem a gente Continua trocando Se perguntando Escutando Criando Criando Enfim É muito enriquecedor Ter essa sala branca Pulsante Que se espalha Que continua existindo Nos nossos corpos Que continua Existindo Nas nossas pesquisas Nos nossos corações E que a gente Consegue Carregar Esse tipo De pensamento Para os outros lugares Onde a gente está Habitúan Decir Que os payasos Só temos Uma neurona Habitúan Decir Que os payasos Têm Uma obrigação De fazer Rir Habitúan Decir Que a cultura Em Portugal Está muito Rica E diferente É tudo Mentira Ni os payasos Têm Uma neurona Ni temos A obrigação De fazer Rir Ni a cultura Em Portugal É rica Ainda pior Fica muito Mais pobre Quando tem La vergonha Aqueles que Deciden De cortar As asas A um centro Tão Tão Longuevo Tão Diverso Tão Mágico Como tem Sido O CEN E é O CEN Centro de Estúdio Em Movimento Que eu Próprio Conheci En o ano 1997 E aí Comece eu A dar Minhas primeras Camiñadas No universo Das artes Do movimento Da dança E além de eu Muitos outros Colegas Dançarinos Coreógrafos Enceradores Que ten saído Do nido Do nido Do CEN Da semente Do CEN E da força Da Sofía Neupar Assim que Por favor Reconsideren Esta Esta Discriminação Cultural Que ten feito Com o CEN Durante os últimos Doze anos Tenho trabalhado Com a equipa Do CEN Esta estrutura De investigação Artística Com mais de Trinta anos De existência Tem tido O papel Essencial No meu trabalho Enquanto geógrafa O CEN Abriu uma porta Desde o primeiro dia Permitindo-me Aproximar-me Do território Que estava a estudar No meu doutoramento Desde essa altura Que se tornou Um dos meus espaços Um lugar Que me acolhe Sempre que preciso Investigar Pensar E discutir De uma forma Sólida E cientificamente Consolidada As expressões Artísticas Que aqui se desenvolvem Sem as holofotos Dos mídia Contribuem Para abrir caminhos E construir Propostas De diálogo E negociação Fundamentais Para a criação De uma cidade Mais democrática Diversa E igualitária Contrariando As lógicas Da rapidez Criando laço E fortalecendo Relações Esta forma De fazer a investigação Tem possibilidade Do desenvolvimento De questionamentos Em forma De experimentação Artística Sob processos Urbanos Sociais E económicos E tudo isto Se tem materializado No meu trabalho Com performances Exposições Cartografias Organização De livros E seminários De investigação Onde têm participado Investigadores Portugueses E estrangeiros Sem o CEM Nada disto Teria sido possível Saber que o CEM Não foi contemplado Nos próximos Quatro anos De apoio Do DG Arts No Ministério Da Cultura Português É muito triste Porque é uma estrutura Muito ímpar Na rede De criação E pesquisa Em Portugal E também fora Eu me relaciono Com o CEM Desde 2010 Na verdade Conheço o CEM Um pouco antes Eu sou de Curitiba E sempre foi um lugar De referência Para pesquisa E criação artística Dos estudos Do corpo Do movimento E colaboro Com o CEM Desde 2010 A partir da minha Formação intensiva Acompanhada Que foi um programa De residência Que eu fiz no CEM E me deixa muito triste Saber que O próprio Estado Português Desde DG Arts Não contempla uma estrutura Que tem um trabalho Tão específico Dentro da rede de criação Principalmente de Portugal E com certeza Deixar o CEM Fora desse apoio Empobrece E enfraquece A própria cultura portuguesa E as redes de relação Que são tecidas Há mais de 30 anos Por essa estrutura Olá, meu nome é Fernanda Eu sou Uberlandense Moro em Uberlândia Estado de Minas Gerais Brasil Eu vim aqui Para falar do CEM Vim aqui Para dizer O quanto CEM Enquanto lugar De afeto De afecções Especialmente O CEM Enquanto lugar De encontro Com pessoas Com arte O quanto isso Mudou A minha perspectiva Enquanto artista Do corpo Artista da dança Primeira vez Que eu estive No CEM Foi no ano De 2013 No mercado Da Ribeira Na verdade Enquanto eu estive Com o CEM Com pessoas E foi um encontro Para Do festival Pedras Um encontro Para falar De Comida Nesse encontro Logo depois Teve um mini Baile E tudo isso Mexeu Tanto comigo Tudo isso Me transformou De uma forma Que é Num nível Subjetivo De transformação E mudou tudo Mudou minha relação Com O meu fazer O meu propor Arte Na vida Então Depois disso Eu tive inúmeros outros encontros Inclusive Inclusive Na pandemia Que foram Alentadores Que foram Essenciais Para eu me manter Sustentada Olá Meu nome é Nicole Vieira E eu venho aqui Deixar o meu apoio Ao CEM Esse lugar tão especial Que vem me acolhendo E alimentando Todos os meus processos Artísticos E acadêmicos Deixo a minha palavra De apoio De suporte Para que o CEM Continue existindo O CEM É o sítio De experimentação E investigação De movimento O movimento Nas suas Múltiplas Formas Nas suas Múltiplas Possibilidades Sem julgamentos É importante Continuar Com este sítio Porque não há Inovação Não há criação Sem esta Busca contínua Sem este Pensamento Associado Ao movimento É importante Continuar A questionar Continuar A procurar Diariamente Continuamente Por isso Nós precisamos Do CEM O CEM É uma casa Onde se ensina Onde se aprende E se partilha A observar E a fazer mundo É um espaço Com um valor Incomensurável Na investigação Uma liberdade A multidisciplinaridade Que não se encerra No âmbito artístico Não é só uma casa Não É só uma Não é só É sim Um espaço Que nos ajuda A entender o corpo O nosso Dos outros E como nos movemos Nele E dentro do maior O corpo Mundo Bom Eu conheço O CEM Há mais de 20 anos E sempre Achei Admirável A sua missão cultural Humana E artística E por acolher De tanta diversidade De pessoas Que partilham Os seus saberes Mas também Quem lá vai Para aprender O trabalho Também que fazem Na rua É incrível Hum Ainda me lembro Da Sofia Hum Contar Sobre uma senhora Que já não saía De casa Hum Que vivia num primeiro Ou num segundo andar E que estava a bailar Com os dedos Acompanhando o trabalho Que estava a ser feito Na rua E eu acho isso Incrível E também nunca mais Me vão esquecer Do trabalho De criação Que fiz Durante uns meses Que fui Bailarina Para encontrar O movimento Uma das personagens Da minha curta metragem De animação A Raquel Silvestre A pastora E O CEM O CEM É um habitat Muito vivo E criativo De investigação Onde se estuda E se experimenta Num tempo Orgânico Hum Com o ADN Muito consistente E honesto E eu digo isto Porque ali trabalha-se Muito mesmo Mas não se faz trabalho Para se mostrar Como muitas vezes São os espetáculos Sinto que não é Esse o objetivo E Hum Que Acho isso Admirável E precioso Para mim o CEM É uma entidade Com uma grande dimensão Hum Criativa E técnica E por isso A DG Artes Não pode Descartar O CEM O CEM Ensina-nos Cultiva-nos Essa forma De Permanentemente Ser, estar Continuar Permanecer nos lugares E é isso Que o CEM Praticar Há muitos Anos Com muita gente O CEM Liga muita gente Essa é a prova De que o CEM Tem Um espaço Que é quase Uma raiz Que vai E foi Crescendo E que Todos nós Que somos ligados Pelo CEM Sentimos Que não pode acabar Eu sou Mariana Lemos Sou bailarina Criadora Professora Mediadora cultural E muitas outras coisas Que vou aprendendo A ser Como parte Daquilo que o CEM Me ensina A criar A fazer E a pensar E eu junto aqui A minha voz A muitas outras vozes Contemporâneas Que se têm juntado Neste movimento Importante Neste momento De chamar a atenção Para esta Falta de Investimento No futuro No presente Da arte Da pesquisa Da cultura Deste país Eu tenho a certeza Que o Ministério Da Cultura Português Não pode Não vai Deixar de fora De um apoio Estruturante De um apoio Que significa Dar possibilidade Que o CEM Enquanto a estrutura Continue a existir E ser este espaço Aberto E transversal A tanta gente Olá Chamo-me Esquiel Santos Estou aqui a expressar Toda a minha solidariedade Ao CEM Centro e Movimento Como não consigo imaginar Uma cidade Nem um país Sem a atividade Do CEM Aqui estou a mandar-vos Um grande abraço Esperando que Os resultados provisórios Do concurso Da DGA Possam Vire a ser alterados Porque efetivamente O CEM É uma casa Muito grande Muito importante Já com 30 anos E mais De atividade Uma casa Voltada para o mundo Que faz ligações Muito importantes Entre aquilo que é O tecido social Lisboa Os artistas Que circulam Nas suas instalações E que vêm De várias partes Do mundo Fazendo formação Participando Nas investigações Sobre o corpo Fazendo ligações À universidade E à documentação E é uma casa Demasiado importante Para que de um dia Para o outro Tenha que fechar portas Por isso Um grande abraço A todas e a todos E aqui Estarei convosco Até já O CEM Centro em Movimento É absolutamente fundamental Para a criação artística Em Portugal É um lugar Onde se pensa o mundo A partir de uma geografia Tão específica Quanto plural E que nos deveria Orgulhar a todos nós Portugueses E ainda mais Aos lisboetas É um espaço Onde se investiga A relação consigo próprio E com o outro E com todos os espaços Que habitamos Onde se pratica Uma escuta E uma sensibilidade Essenciais A um conviver Mais saudável A influência Que eu sentei Na minha vida E na minha prática Quotidiana Enquanto psicoterapeuta A trabalhar A relação terapêutica E o potencial Saudável De cada indivíduo É imensa E valiosa Essa influência É fruto de uma relação De décadas E que transparece Numa ética Numa escrita Numa estética E numa forma de estar Que possibilita Estar longe Ou perto Sem nunca perder Essa ligação É um lugar De onde se parte E onde se chega Que sempre nos acolhe É chão Olá Eu sou Bruno Sequiaba Tenho próteses Nas ancas Sou ator E investigador Encentador Dramatúrgo Já fui coreógrafo Já fui assistente De coreografia O cem Foi Crucial Para a minha inclusão Quando desenvolvi Coxa artrosa Durante muito tempo Eu não pude Desenvolver Qualquer trabalho físico Apesar de toda a vida Ter tido treino Físico Através da dança Através do teatro físico O cem É Incontornável Não só na inclusão Como também Na investigação artística A investigação do corpo A investigação do movimento E uma coisa Que para mim É muito importante O cem Integra a cidade Desde que foi fundado Pela Sofia Neopar Uma das Das ações Que eu mais E melhor reconheci Foi de fato Essa integração Da cidade E dos bairros Da cidade Na dinâmica Do som Da voz Do movimento Do instrumento Eu moro Num dos bairros Onde o cem Desenvolveu Essa relação Direta Humana De afeto Com os bairros E a cidade O cem O cem Para mim É incontornável E deve continuar A ser apoiado Pelo Estado Via E a área Público Quando eu conheci O cem Fiquei muito surpreendida Com a forma Como fui acolhida O espaço Que foi dado O espírito De colaboração Que ali É realmente Verdadeiro E sobretudo Acho que Uma estrutura Tão singular Como o cem Tem que receber Este apoio sustentado Não só O cem Mas todas as estruturas Que tenham pontuação Para isso Que tenham pontuação Tchau 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 Tchau